O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João capítulo 15. João capítulo 15, versos de 1 a 11. João 15, de 1 a 11. Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, diz, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 5 do seu livro, diz que Israel foi a vinha que Deus plantou. Plantou, limpou, cuidou, colocou muros de proteção, regou, e fez tudo o quanto um viticultor poderia e precisaria fazer, para que ela produzisse. Em abundância, e com qualidade. A despeito de todo o esforço, e empenho, e dedicação, e zelo, dedicado àquela vinha, chamada Israel. Ela, em vez de produzir frutos doces, produziu uvas bravas. Frutos sem qualquer valor, sem qualquer utilidade. Agora, o Senhor Jesus Cristo, afirma para nós, eu sou a videira verdadeira. e o meu Pai, é o agricultor. E Jesus mostra, neste cenário, que nós somos os ramos. E, um ramo de uma videira, só tem duas finalidades. O ele produz fruto, o ele é destinado para o fogo. Ou fruto, ou fogo. não tem uma segunda, uma terceira utilidade. Mas, o Senhor Jesus, no texto lido, mostrando que Deus espera de nós frutos, vai descrever aqui, quatro cenas. E eu peço que você, com a Bíblia aberta, comigo, confira. A primeira cena, está no verso 2. Todo ramo, que estando em mim, não der fruto. dá uma ideia aqui, de um ramo, que não está produzindo, fruto nenhum. Não dá fruto. Depois, no verso 2, está escrito ainda, todo o que dá fruto, limpa. Então, o que não dá fruto, corta. O que dá fruto, limpa. Então, tem ramo, que dá fruto. Dá fruto. Terceira cena, traz ainda, no verso 2. O que dá fruto, limpa, para que produza, mais fruto ainda. Então, você tem, não fruto, fruto, e mais fruto. Então, quem está produzindo fruto, pode produzir, mais fruto. Mas, olha o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Então, tem gente que dá fruto, tem gente que pode dar mais fruto, mas tem a possibilidade, de produzir, muito fruto. E no verso 8, está escrito, nisto é glorificado, meu Pai, em que deis, muito fruto. Você e eu, somos ramo, enxertados na videira, a videira é Cristo. A pergunta é, quem somos nós, nesta noite? Esta é uma alta análise, esta é uma alta investigação. Nesse aspecto, como você se classificaria? Nenhum fruto? 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 Mais fruto? Ou muito fruto? Então, o Senhor Jesus Cristo, vai dizer no capítulo 15, verso 16, algo muito interessante, eu peço que você leia, em voz alta comigo, esse versículo. Vamos juntos? não fostes vós, que me escolhesteis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedirem, Deus é o Pai, em meu nome, Ele vou lhe conceder. Então, quando o Pai escolheu, a você e a mim, Ele nos escolheu, e Ele nos designou, é um chamado, e um envio, e nesse envio, o que Ele espera, de você e de mim, é, darmos frutos, Ele nos escolheu, para isso, então, se, assim como, Israel foi plantado, como vinha, e havia uma expectativa, de uvas boas, e não de uvas más, bravas, Deus espera, de você e de mim, já que Ele nos escolheu, e nos enviou, para isso, que você e eu, possamos produzir frutos, dito isto, a guisa de introdução, vamos a análise do texto, primeiramente, vamos pegar, esta imagem, ou esta ideia, do verso 2, todo ramo, que estando em mim, não der fruto, o que significa isso? Bom, esse versículo, esse versículo, foi interpretado, de três maneiras, primeiro, Jesus estaria se referindo aqui, apenas a um, crente nominal, aquele crente, que é crente de nome, de rótulo, que é membro da igreja, que foi batizado, que está matriculado, na escola dominical, que talvez, até exerce algum cargo, na igreja, mas, ele, ele, não nasceu de novo, ele, nunca experimentou, o toque regenerador, do Espírito Santo, a união dele com Cristo, é apenas formal, e nominal, ele só tem nome, que vive, mas está morto, pois onde não há fruto, não tem vida, vida, essa é a primeira interpretação, a segunda interpretação, desse texto, é que, o que não dá fruto, corta, é como se, uma pessoa fosse salva, e agora, já que não deu fruto, corta, e perdeu a salvação, bom, nós, não subscrevemos, essa teologia, esse entendimento, de que salvação, possa se receber, e se perder, você possa estar salvo, de manhã, e perdido de noite, então, nós, achamos que esta, proposta, ela está, descartada, a grande pergunta, no texto, é o que significa isso, e talvez, a melhor forma, de interpretar o versículo 2, é pegar a palavrinha, que está aí, todo o ramo, que estando em mim, não der fruto, ele o corta, o corta, esta palavra, corta, na língua grega, ela, é muito curiosa, porque, penso, ser ela, a chave, hermenêutica, para entender o texto, a palavra grega aqui, é a palavra, airo, e esta palavra, nas vezes, que aparece, ela não significa, passar a tesoura, e cortar, e seccionar, esta palavra, ela, aparece, em outros textos, como, lá em Mateus 14, para recolher, os pães, que sobraram, na multiplicação, foi, levantar, e recolher, os cestos, Jesus não queria desperdício, a palavra ali, recolher, e airou, esta palavra, foi usada, por exemplo, para, carregar a cruz, quando Simão, carregou a cruz, ali não é cortar, é levantar, é carregar, essa é a mesma palavra, que aparece em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, o que na verdade, Jesus está querendo dizer, com esta expressão, do verso 2, todo ramo, que estando em mim, não der fruto, ele o corta, bom, então vem a terceira interpretação, e eu, estou inclinado, a pensar, que ela, é a melhor proposta, hermenêutica, para entendermos, este versículo, a ideia aqui, é a ideia de, levantar, o ramo da videira, ele tem a tendência, de crescer, e rastejar, ele ir, para baixo, e se ele rastejar, ele vai ficar coberto de poeira, se houver chuva, ele vai ficar coberto de lama, e tanto coberto de poeira, quanto coberto de lama, ele não vai produzir, qual é o papel do viticultor, qual o papel daquele, que está cuidando desta vinha, Jesus diz, eu sou a vinha verdadeira, sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo, que estando em mim, não der fruto, corta, a ideia portanto aqui, é a ideia de um ramo, que caiu, que está sujo, que está enlameado, que precisa ser levantado, amarrado, juntado aos outros ramos, para que ele produza, porque, primeiro, o texto não pode estar dizendo, de um crente nominal, nem de perder salvação, porque a ideia é todo ramo, que estando em mim, o que rege este versículo, é estando em mim, e se você está em Cristo, você tem vida, se você está em Cristo, você é ramo, se você está em Cristo, e caiu, precisa ser levantado, precisa ser restaurado, e há muitos crentes, que não produzem fruto irmãos, porque caíram, estão na lama, estão na poeira, precisando ser limpos, lavados, levantados, amarrados, lá em cima, para que possam cumprir, o seu papel, e o seu propósito, de dar frutos, e muito fruto, para a glória de Deus, mas o que significa isso? O ser levantado irmãos, na Bíblia fala de disciplina, porque disciplina na Bíblia, não é castigo, disciplina na Bíblia, não é quem errou, você dá um chute nele, e joga para fora, um viticultor, nunca corta, e joga fora um ramo, não, o ramo é útil, ele é importante, é ele quem vai produzir fruto, a vinha foi plantada, com esse propósito, produzir fruto, então, o que que ele faz? O que que Deus faz, quando um crente, salvo pela graça, que caiu, e não está produzindo fruto, porque está sujo, está saída de lama, precisa para recuperar, Deus levanta, e levanta através de quê? Da disciplina, a disciplina, é limpá-lo, é levantá-lo, para que ele viva, de uma maneira frutífera, para a glória de Deus, agora, a disciplina, irmãos, não é agradável, no momento, ela dói, no momento, ela machuca você, mas, a melhor maneira, de entender disciplina, é saber, o que que é ser pai e mãe, eu pergunto a vocês, que pai e mãe, disciplina um filho, com alegria, umas palmadinhas, embora hoje, não é bem proibido, mas a gente dá assim mesmo, quando precisar, agora não dá mais, porque meus filhos já cresceram, quem pai, que tem na idade certa aí, faz mal nenhum, mas ninguém faz isso, com alegria, estou falando de espancar, estou falando de machucar, estou falando de disciplinar, e Deus diz assim, se você não é disciplinado, você não é filho, você é bastardo, você não passa na rua, e vê um menino rebelde, para o carro, e dá um, disciplinado nele não, faz isso não, que é loucura, é nesse seu filho, mas você está em casa, sentado na mesa, aí o menino, pega o copo de suco, e bate na mesa, não quer esse suco, ah que bonitinho, ele é independente, ele tem opinião própria, é assim que pai e mãe reagem, que menino inteligente, olha aí ó, sabe fazer suas escolhas, já é firme, desde criança, ou você dobra esse cipó, ou você vai ser dobrado por ele, se não aprendeu em casa, vai aprender com a chibata da polícia, então quando um pai, uma mãe disciplina, não é porque não gosta, é porque ama, é para que seja uma pessoa de bem, para que seja uma pessoa, que tenha respeito, que tenha princípios, que tenha valores, que aprenda o certo, que evite o errado, então quando Deus nos disciplina, é para o nosso bem, é fruto de justiça, Ele nos corrige, para que a gente tenha deleite na alma, prazer nele, prazer na santidade, agora vamos olhar, a segunda cena, do versículo 2, então vamos entender, que a palavra cortar aí, não é passar tesouro e jogar fora, porque esse ramo está ligado à videira, estando em mim, está claro? agora a segunda parte, e tudo o que dá fruto, limpa, para que produza, mais fruta ainda, ou seja, você produz fruto, mas você pode produzir mais, hoje gente, todo agricultor, ele procura sempre, meios e formas, de maior produção, eu vou visitar a minha família, lá na roça, no interior do Espírito Santo, e eu fico muito feliz, porque eu tenho dois sobrinhos hoje, muito inteligentes, muito articulados, muito estudiosos, na área da agricultura, e vejo que, as lavouras de café, que eles têm, são as que mais produzem, na região, mas eles procuram, a melhor semente, eles procuram, a melhor tecnologia, eles procuram, as melhores formas, de adubar, de irrigar, e etc, e tal, e eles vigiam a lavoura, e olham a lavoura, e cuidam da lavoura, e eles procuram, estudar sobre isso, para que, aquela árvore, que foi plantada, com a finalidade, produzir café, produza mais café, então, o que significa isso? Limpa, para que produza mais fruta ainda, bom, a ideia de limpar, irmãos, é a ideia da poda, eu achei muito curioso, porque fui para a lavoura agora, foi um período de chuva, as lavouras estão lindas, maravilhosas, mas se você chega lá, a árvore fica luxuriante demais, folhuda demais, com ramos demais, aí vai lá e arranca, aquela parte mais viçosa, como? pode, deve, se não vira vareta pura, não tem espaço para a luz entrar, não tem espaço para o café crescer, não tem espaço para se produzir, aí fica uma árvore belíssima, cheia de folha, cheia de galhos, mas não tem frutos, então sabe o que Deus faz com a sua vida, com a minha vida? que às vezes a gente começa a ficar muito bonitão, sabe? é, você fica assim, importante demais, de repente você fica cheio de folhas demais, de galhos demais, e aí as pessoas admiram a sua beleza, admiram a sua pujança, admiram a sua inteligência, admiram a sua sabedoria, e Deus vai lá com a tesoura, e ó, tesoura aqui, tesoura ali, tesoura lá, e vai podando, e vai podando, eu falei, Deus está doendo, vou podar meu filho, eu sei, o que é que eu estou fazendo, eu estou querendo frutos, mais frutos na sua vida, então entenda isso, Deus está com a tesoura na mão, chora não, esperneia não, Deus está querendo mais frutos, na sua vida, veja bem, Deus nos disciplina, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós fomos para o chão, para a lama, para a poeira, para a poeira, Ele nos levanta, mas Deus nos poda, não porque estamos fazendo a coisa errada, porque estamos fazendo a coisa certa, mas Ele quer que a gente seja mais produtivo no seu reino, tirando qualquer coisa que tire de nós, a seiva, para produzir mais, coisas que vão nos distrair, coisas que vão nos atrair, mas vão tirar o nosso foco, que é produzir fruto, então Deus passa a tesoura, e nos poda, e aí você vai perceber irmãos, que essa poda seria, diríamos hoje, as provações da nossa vida que vem, e na hora você não entende, e eu estava lendo esta semana, pastor Aribal, acerca do Davi, e talvez uma coisa boa, essa semana passada eu fiz isso, eu peguei a história do Davi, e dei uma lida nela, assim, numa sentada só, e é um conselho que eu dou para os meus irmãos, às vezes você está lendo a Bíblia, lê um versículo hoje, aí a semana que vem, você vai ler outro versículo, não tem nada a ver com o que é que você lê o primeiro, aí você nunca conecta os fatos, você nunca junta, os elos, as correntes, dê uma lida, numa sentada só, na história do Davi, você encontra o Gessém na casa do, o Samuel na casa do Gessé, para ungir um filho rei, aí entorna o azeite na cabeça dele, e eu podia pensar, bom agora estou com a faca e o queijo na mão, pronto, agora sou o rei, ele matriculou-se, foi numa escola de deserto, de luta, de dor, de sofrimento, de perseguição, mas eu não estou entendendo, o cara é ungido rei e começa a sofrer, porquê que então ungiu o rei? Mas se Davi não tivesse as lutas que teve, as provas que teve, as dores que teve, as perseguições que teve, os enfrentamentos que teve, ele não seria o Davi, você e eu não teríamos, os salmos, que nos encantam até hoje, ele não teria sido a bênção, que ele é para o mundo ainda hoje, então, Deus, passa a tesoura na gente, não é porque Deus odeia a gente, não é porque Deus não gosta da gente, é porque Deus disse, meu filho, eu quero que você produza muito fruto, eu quero que você inspire as novas gerações, a produzirem fruto, ler a história de Paulo, Paulo não seria Paulo se ele não passasse, se ele tivesse passado o que passou, ler a história dos homens de Deus, como Moisés, como Elias, e eles não teriam sido os homens de Deus que foram, se eles não tivessem recebido a tesoura de Deus, não é porque você estava andando em pecado, Paulo não estava passando as lutas, porque estava andando em pecado, Elias não estava passando as lutas que passou, porque estava andando em pecado, Moisés não estava passando as lutas que passou, 40 anos no deserto, aliás, 80, 40 anos, 40 depois, porque estava vivendo em pecado, mas você só admira Moisés, você só admira Elias, você só admira Paulo, você só admira Davi, porque Deus tratou com eles, para que eles produzissem muito fruto para a glória de Deus, é isso que Deus está fazendo com você, e fazendo comigo, mas agora vamos ao que está escrito, por gentileza, ainda no verso 2, para que produza mais fruto ainda, e é o versículo 5, desse texto, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e aqui irmãos, a ideia que vai reger o texto agora, é o verbo permanecer, esse verbo, só nesses 11 versículos, vai aparecer 10 vezes, 10 vezes, o que Jesus está querendo nos ensinar, nesse texto, é que Ele está mais interessado, em quem nós somos, do que no que nós fazemos, mais ainda, a chave, da virada, do entendimento, é, você não tem condições, de produzir muito fruto, por você mesmo, não é o seu dom, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, não é a sua desenvoltura, não é, as suas estratégias, não são os seus recursos, a seiva para produzir fruto, não vem do ramo, vem da videira, vem do tronco, então, o segredo, é você estar conectado, ao tronco, permanecer em Cristo, se você, permanece nele, a seiva dele, vem para você, e a seiva dele, vem para você, você produz, muito fruto, e nisso é glorificado o Pai, então, me permita agora, destacar alguns pontos, desta verdade preciosa, primeiro, permanecer em Cristo, é um imperativo, e não uma opção, olha o verso 4, permanecer em mim, aqui não está pedindo, não está solicitando, não está sugerindo, aqui está o quê? Ordenando, é uma ordem, permanecer em mim, agora, o que é permanecer em Cristo irmãos? Nós estamos ligados, inalienavelmente com Ele, nós somos o corpo, Ele é a cabeça, nós somos os ramos, Ele é o tronco, mas, aqui tem a ver com relacionamento, com intimidade, com comunhão, como é que é a sua vida, depois do domingo, amanhã começa a segunda-feira, você tem uma rotina de trabalho, de estudos, de viagens, de conferências, de labor, nesse interregno, até o domingo que vem, como é que é a sua vida? Vida de oração, meditação da palavra, de adoração, de testemunho, você não há desligada? você chega em casa agora, e bota a sua Bíblia numa prateleira, até domingo que vem, para pegar de novo, ou sua vida devocional, é intensa, dentro da sua casa, permanecer em mim, segundo lugar, veja comigo por favor, versículo 6, permanecer em Cristo, é vital para a salvação, porque olha o verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, veja a diferença do verso 6, para o começo do verso 2, todo ramo que estando em mim, não der fruto, corta, levanta, está em mim, agora o verso 6 é, se alguém não permanecer em mim, ou se alguém não está em mim, será lançado fora, se você não estiver ligado a Cristo, você é um ramo, que não produz nada, então o ramo, só tem dois propósitos, ou fruto, ou fogo, ninguém é salvo, sem permanecer em Cristo, ninguém é salvo, fora de Cristo, não há outro nome, que você, possa encontrar salvação, a não ser no nome de Cristo, então permanecer em Cristo, é vital para a sua salvação, mas em terceiro lugar, permanecer em Cristo, é vital para produzir fruto, olha o verso 4 e 5, comigo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, então, nada de achar, que você possa, por você mesmo, produzir alguma coisa, se só pode produzir fruto, você permanece em Cristo, sem Ele você não faz nada, sem Ele você não é nada, sem Ele você não consegue nada, então, para produzir fruto, tem que permanecer em Cristo, tem que permanecer em Cristo, mas em quarto lugar, permanecer em Cristo, é evidência de que somos discípulos Dele, olha o versículo 8, você pode ler o 8 comigo, vamos juntos? Nisto, é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis, meus discípulos, então, eu pergunto a você, você é um discípulo de Jesus? Você tem produzido muito fruto? Você é conhecido como discípulo, pelo fruto, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros, e amor é fruto do Espírito, mas ainda, vejam vocês, a versículo 9, por favor, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, não pode você permanecer no amor de Deus, se você não estiver ligado a Cristo, se você não estiver ligado a videira, você não demonstra o amor de Deus, você não se sente amado por Deus, você não se torna instrumento e canal do amor de Deus, para outras pessoas, mas ainda, versículo 7 e 8, você tem resposta às suas orações, leia o versículo 7, comigo por favor, vamos lá, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiser, diz, o será feito, então comunhão com Cristo, é a base, é o alicerce da sua vitória, em oração, preste atenção nisso, às vezes as pessoas, ah, eu oro, mas eu sinto que a minha oração, nem passa do teto, ah, eu oro, mas eu não vejo resposta, ah, eu oro, mas também não vejo resultado, ah, eu oro, mas também não vejo nenhuma evidência, de que Deus está me ouvindo, a pergunta é, você tem permanecido nele? a palavra direita permanecer em você, você tem intimidade com Ele, você tem comunhão com Ele, você vive na presença dEle, permanecer em Cristo, é a evidência, de que você tem uma vida de oração, bem sucedida, mas tem mais, olha comigo por favor, o versículo 10, versículo 10, se guardar os meus mandamentos, os permanecereis no meu amor, assim como também eu, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no Seu amor, eu permaneço, permanecer em Cristo, é impossível, sem obediência a Ele, ou seja, não é apenas, eu estou falando, aquela união mística, que aconteceu, quando você creu, você foi batizado, no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, e esta ligação, é a ligação da cabeça, com o corpo, do tronco, com os ramos, mas é permanecer, continuamente, é todo dia, é a intimidade, é exatamente isso, que está escrito aqui, no versículo 10, se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, é relacionamento, relacionamento, mas me permita concluir, permanecer em Cristo, amados irmãos, é o caminho da própria alegria, porque é isso que está no versículo 11, você pode ler o 11 comigo, vamos juntos? tenho, tenho, vos dito, estas coisas, para que o meu gozo, esteja em vós, o vosso gozo, esteja, seja completo, então, note você, que esta é uma outra marca, de um cristão, uma alegria, você é uma pessoa alegre? eu não perguntei, se você está alegre, você é uma pessoa alegre? Porque estar alegre, pode ser circunstancial, você acabou de ganhar uma promoção, você está alegre, subir o seu salário, você está alegre, fez um check-up, está assim, tinino em tudo, quesito, tirou nota 10, em todos os exames, está alegre, seu filho, passou no Enem, em primeiro lugar, em segundo lugar, você passou, você está alegre, fez aquele concurso, de anos, passou, você está alegre, arrumou uma namorada, aí, aí está muito alegre, circunstancial, agora, não é isso, que Jesus está tratando não, tenho-vos dito, essas coisas, para que o meu gozo, esteja em vós, e o vosso gozo, seja completo, está falando isso, para quem? para os apóstolos, só para os doze, não está falando para a multidão, não, o que é que eles vão enfrentar na vida? Foram promovidos? Aplaudidos, onde foram? Paulo chegou a dizer, eles se foram considerados, escória do mundo, lixo do mundo, escória de todos, sabe o que aconteceu com eles? Todos eles, foram martirizados, todos eles, exceto o João, que foi banido, para ele, de parte, uma colônia penal, mas, leia a história deles, eles não estavam tristes, havia alegria, alegria, Paulo escreve para Timóteo, no corredor da morte, lembrando de Timóteo, o pastor expôs sobre isso, lembrando de Timóteo, dizendo, ó Timóteo, eu me lembro de você, as minhas lágrimas, são tão grandes, me lembro de a sua fé, sem fingimento, que habitou na sua avó, na sua mãe, isso traz alegria, para a minha alma, o cara está morrendo, está no corredor da morte, está feliz, é a alegria de Deus, em você, é a alegria do Espírito Santo, de Deus em você, é a alegria de você, permanecer no amor de Deus, então eu gostaria, de concluir, com aquela cena de Jesus, já no final, do seu ministério, já na última semana, da sua vida, onde ele sobe para Jerusalém, na festa da Páscoa, e ele ia, de Jerusalém, para Betânia, aquele trecho ali, que dá uns 10 quilômetros, de repente, à beira do caminho, tem lá, uma figueira, bonita, bonita, viçosa, luxuriante, e Jesus está com fome, e ele se aproxima, da figueira, abre a folhagem, começa a procurar fruto, ele está com fome, quer comer, não encontrou nenhum fruto, os estudiosos, dizem que, na figueira, os frutos, vem primeiro, depois vem as folhas, se tem folha, tem fruto, e aí Jesus, não encontrando nenhum fruto, na figueira, ele amaldiçoou a figueira, que me consta, um milagre, que Jesus Cristo fez, para destruir, amaldiçoou a figueira, ela secou, da raiz, até em cima, e o que Jesus, quis nos ensinar com isso? O que Jesus, quis nos ensinar com isso, irmãos, que, nós não podemos fazer, propaganda, do que não temos, ele não se agrada, de folhas, ele quer frutos, ele não se contenta, com aparência, ele quer realidade, ele não quer apenas, propaganda, de frutos, ele quer frutos, na nossa vida, e a pergunta, que eu faço a você, hoje, é que tipo, de ramo, você é, da videira, verdadeira, aquele ramo, que não está dando fruto, porque caiu, está precisando ser levantado, você é aquele ramo, que está produzindo fruto, mas pode produzir mais fruto, e a tesoura de Deus, está passando na sua vida, ou é você, daquele tipo de ramo, que produz muito fruto, para a glória de Deus, e nisso, todos reconhecem, que você é um discípulo de Cristo, que Deus nos ajude, nesta noite, a sermos, frutíferos, no reino de Deus, que Deus abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém, amém. Amém.